Música Bom dia! Você está começando a semana, espero que bem, espero que você esteja começando a tua semana com muito amor nesse coração aí, eu, por sua vez, levando receita especial pra você. Eu estou trazendo neste, nesta segunda-feira, neste início de semana, uma salada de verão pra você começar bem aí, exatamente, o seu mês, a sua semana, tudo de bom pra você. Música Tá prontinha pra anotar os ingredientes? Então se prepare aí, pega a caneta, pega um papel que eu vou começar com os ingredientes dessa salada de verão, que é muito especial pra você. Algumas fatias de queijo provolone, um pouco de damasco turco, mini espigas de milho, alface crespa colorida, romã, um pouquinho de hortelã, manga desidratada, agrião, alface mimosa, e alface americana. Música Você sabe que os insetos estão presentes nesse verão, nesse calor, em qualquer coisa que você faça. Nossa, tem mosca, tem mosquito, tem tudo. E eu vou ensinar uma simpatia pra você, pra você dar uma amenizada nesse problema, antes da gente começar a nossa salada, é claro. Presta atenção nessa diquinha aqui, que é muito legal, gente. Tá vendo? Um limão, vou cortá-lo. Olha, essa simpatia é muito eficaz, viu? Pode fazer. E vou colocar cravos espetados nele. Pode ter certeza que diminui bem os insetos. As moscas, principalmente, elas se afoguentam com essa mistura aqui. Dá uma olhadinha no que eu tô fazendo. Essa simpatia aqui eu aprendi com a dona Vera, dona da casa onde eu estou, esposa do meu querido amigo, do coração, Zenildo Pereira Dantas. Tá aqui, ó. Hoje eu tô usando essa estrutura pra fazer a receita pra vocês. Tá vendo? Não poupe de colocar aí. Dá uma olhadinha. Música Aí, faça dois, três limões dessa maneira. Deixa aí próximo à mesa onde você está trabalhando. Eu até vou fazer outro, pra você ver aqui rapidão. Olha aí. Música Prontinho. Tô espalhando aqui na minha mesa. E vou começar a minha receita de salada de verão pra você. Com ingredientes diferentes, você já viu. Não há dificuldade de se montar uma salada. Basta você acertar os ingredientes certos aí pra ter uma salada de nível na sua mesa. E não é muito caro, não. Verde nessa nossa capital morena, nós temos muito. Falar em verde eu quero agradecer o pessoal lá daqui. Que frutas, a dona Érica, o meu amigo Paulo de Cochim, que é o gerente ali. Um abraço pro pessoal de Cochim, que nos assiste. Um beijo grande aí a todas as crianças que assistem o nosso programa. Obrigado pelo carinho de vocês. E o que frutas, mais uma vez, Deus abençoe aí o seu trabalho. Obrigado pela colaboração. Tô começando a salada já, pra vocês. Primeiramente eu quero mostrar pra você o romã. Isso aqui é um excelente produto pra você fazer saladas, tá? Pra fazer suco. Olha aqui, ó. Esse é um romã de qualidade. É um romã que tem aí... É pedigree, vamos dizer assim, tá? Tem muito suco, muito cuidado com a roupa. Porque o danadinho mancha. Então vamos tirando com calma. Aqui, vamos tirando com calma. Olha, tem gente que diz aí que a casca do romã tira a dor de garganta, viu? Faz o chá. Isso a minha avó já fazia. E realmente eu acho que tem fundamento. Porque tirava mesmo a dor de garganta. Olha, vou tirando, você tenta não deixar aí essa parte branca, que é muito amarga. Tá? Tenta separar ela da semente. Os primeiros passos nossos... São aí... E cortando os ingredientes. Agora eu vou pegar o nosso milhinho. Olha só esse milho e milho, que legal. Tá? Ele vem em conserva, você pode buscar aí. Que é muito bom pra salada. Olha aí. Vamos colocar bastante dele picado. E vou deixar aqueles dois inteiros. Tá? Pra mistura. Damasco turco. Tem dois tipos de damasco. Tem o damasco turco e tem o damasco argentino, que é um pouco mais ardido, mais forte. Esse aqui é mais adocicado. Esse, o corte que nós vamos fazer. Ó. Meia lua. Tá? Presta atenção aí. Esse fiapinho do milho, você enxergar ele, não faz mal, não. Se você enxergar, tira. Tá gostando, né? Claro que vai gostar. A gente faz coisas boas pra vocês. Bom, aqui nós já temos o romã, o nosso milho, o nosso damasco. Tá? Vou passar aqui pra manga. Olha, gente, isso aqui é manga. É pedaço de manga desidratada, agridoce. Vou cortar. Isso dá um... Um enxerga mais... Muito legal na salada e um colorido também. Primeira parte da nossa salada, muito rápido, montagem de uma salada é ligeira. Eu tô chamando meus comerciais e venho na próxima etapa do programa com o término dessa salada de verão pra você. Não sai daí, não. Olá, tô de volta. Claro que não esperou muito, né? Tá curiosa pra ver a nossa salada. Não se esqueça ainda, Pedro Juan Cabalheiro, Medina Center. O centro... Centro nervoso do tecido é o Medina Center. Você vai lá e vai encontrar tecido aí pra suas roupas, tecido pra mesa, pra toalha. Você, dono de restaurante, vai e renove as toalhas do seu restaurante com preço muito bacana. Lá, no Medina Center, procura o seu Pedro e você já vai ter o seu desconto espetacular. Medina Center, o centro nervoso do tecido em Pedro Juan Cabalheiro, pra você. E indo a Ponta Porã, não se esqueça de hospedar-se no Hotel Pousada do Bosque. O Hotel de Área Verde na cidade maior do nosso estado. A maior área verde no centro de cidade do nosso estado, em rede hoteleira, é o nosso Hotel Pousada do Bosque de Ponta Porã. 3431-1181, busque os seus preços e vá visitar a nossa fronteira. Tô continuando a salada, vamos lá, mão na massa pra você, vem. Vou começar pela alfacezinha colorida. Nesse calor, gente, você tem que ser rápido na salada. Olha, tô colocando aqui primeiro, tá? Porque senão as folhinhas não aguentam. Terminado aqui, eu ponho na refrigeração. Então, olha aí, esse pouquinho aqui, vou passar pra alface americana, segunda etapa. Dá uma separada nelas, procure pegar as folhas mais claras, mais brancas, tá? Essa alfacezinha, ela é muito delicada, gente. Essa alface colorida, a romaninha colorida, é muito delicada. Então, aí um pouco de americano. Depois eu vou homogenizar. Um pouco mais dela. Olha essa coloração aqui. Dá uma olhada. Olha aí. Pode dar uma picada com a mão. Dá uma olhada. Então, aqui nós já tivemos a romana, a americana e a alfacezinha mimosa, que eu já coloquei por aqui. Já vou reviver essas folhas aqui, agora mesmo. Agora o nosso agrião. Eu gosto demais disso aqui, gente. É um agrião. Vamos partir um pouquinho, com a mão mesmo, tá? Não meta a faca nele, não. Esse é o agrião hidropônico, que é na água. Não vai à terra, não. Ele fica tratado na água. Olha aqui. Beleza? Tá acompanhando? O nosso queijinho provolone, rasgado com a mão. O hortelã inteiro mesmo. Agora você já pode dar uma mexida. Dá uma olhada. E vamos começar aqui pelo romano, pela semente. Mas muito cuidado, minha amiga. Na sua roupa, hein? O milho. Vai prestando atenção aí. Claro, você pode mudar. Olha o damasco. Vai dando uma olhada aqui. E vou dar agora a manga. Que ela é agridoce. Dá uma olhada. Vamos mexer aqui. Já vou te trazer de perto, pra você ver essa salada. Nessa salada, cabe um iogurte natural por cima, se você quiser. Eu não quis colocar agora. Vou deixar essa salada assim. E simplesmente, vou colocar o azeite de oliva, o sal, o vinagre. Fica por sua conta. Se você quiser fazer um molho separado, também por sua conta. Dá uma olhada. Dá uma olhada. Finalizada a nossa salada, espero que você faça. Nessa salada você pode agregar aí o iogurte natural. Mexe bem e salpica por cima se você gostar do iogurte natural na sua salada. Gostou do programa? A gente faz com muito carinho, muito amor. Está me dando água na boca essa salada maravilhosa, né? Com esse calor aqui em Campo Grande. Um abraço a todo o estado, a todas as pessoas que nos assistem. O pessoal ali de Laguna Carapã. Uma surpresa para mim, o nosso sinal chegando 100% lá em Laguna. Muito obrigado, viu? Estou indo embora, amanhã tem muito mais para você. Um beijo grande.